Galera, beleza? Mano, vocês não tem noção, galera, tô trazendo mais um vídeo muito easy de tá conseguindo esse item da capa, galera, vocês vão começar aqui, eu sempre vou começar no início, vocês vão começar aqui, vocês seguem reto, galera, vocês não tem noção, galera, de como é easy ganhar esse item, mano, olha só, fico vendo, galera, só seguem reto, seguem reto, vem aqui, ó, para a direita, né, um pouquinho aqui para a direita, e vem aqui na igreja, galera, ó, 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 igreja, ó, certo? A gente veio dali, aqui na igreja, cricom e GG, já ganhou o item, já ganhou o item, galera, você não tem noção, mano, fico vendo para vocês verem, galera, como é simples, ó, fico vendo, apareceu o item aqui na direita, ó, fico vendo aqui o ícone da conquista, ó, fico vendo para vocês verem, galera, olha só, fico vendo, galera, se não aparecer, galera, não se preocupe, você já ganhou o item, tá? Tá? Às vezes pode aparecer, às vezes não pode aparecer, galera, se você fizer isso que eu fiz, você já ganha o item, certo? Pode ou não aparecer a conquista do item, ou pode ou não aparecer, tipo, é, congratulation, mas se você fazer isso, galera, você já ganha o item, é simples, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ah lá, galera, apareceu, tá vendo, apareceu, e você já ganhou o item, certo? E você espera aparecer a conquista e GG, certo? Então, galera, esse foi o vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, e assim que eu descobrir o mais rápido possível, eu trago mais vídeo para vocês, beleza? Então é isso aí, falou, até mais!